Gente, estamos indo para a casa do Caio Araújo hoje, ele mora aqui em Boca Raton e a gente vai lá para dar uma voltinha nos carros dele, gravar uns vídeos também, e aí ele fez uma proposta para mim complicada, eu falei para vocês que eu não ia viajar nesse mês de janeiro, que eu ia ficar pela Flórida, estou cumprindo, não saio da Flórida, não estou fazendo nenhuma viagem longa, não preciso pegar avião, essas coisas assim, que ontem o Caio chegou em mim e falou, oi Edu, vamos para a neve, daqui a pouco meu neném vai nascer, eu não vou poder mais viajar, vamos para a neve, cara, aí agora estou aqui eu pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Eu acho que você deveria ir, Edu, da última vez que a gente tentou ir para a neve, não nevou, mas agora vai estar nevando, foi um fracasso mesmo, né, estou horrível, vai comigo, Chris, bro, nada, chega disso, de neve eu já tenho um frigobala em casa que mal funciona, e você Matheusão, você vai? Daqui a pouco seu neném vai nascer também, tem mãe, tem mãe, tem mãe, tem mãe, tem mãe, você vai também, ah, não sei não, é uma passagem de ter comprado, não, esse negócio aí não funciona não, é muito dinheiro envolvido nessas viagens aí, já viu o nome de um de um veículo que eu nunca tinha escutado o nome na minha vida, como é que é o nome do negócio? Snowmobile. Snowmobile, oi que vai ocorrer esse? O que é isso? Eu não sei também, tá vendo? O que é isso que acontece? Snowmobile. Ah, o veículo de neve? É. Ah, sim, eu tenho vontade de andar também, aquela montanha de neve. O veículo de neve, já está, a conversa está em outro patamar, a conversa ontem eu estava, não estava na minha realidade, a conversa de ontem, então, eu vou ficar na torcida. Vou comentar nos vídeos, vou ficar fazendo comentários inconvenientes no vídeo. Então, aí o Caio está meio que convencendo aqui, sabe, de viajar, não sei, vou falar com ele hoje, vou falar para ele adiar pelo menos para fevereiro, para pelo menos, sabe, manter a promessa que eu ia ficar na Flórida, em janeiro todo, e também porque o Matheus vai embora em fevereiro, então, se a gente for em fevereiro, ele vai querer ficar aqui mais junto, que eu conheço já ele. Que isso, cara? Ah, mas você vai embora e vai fazer o que em casa? Fala. Trabalhando, né? Ah, pelo amor de Deus. Você está fazendo o que aqui? Trabalhando também. Então, pô. Mas trabalha em todo lugar, né? A gente pensa, a gente negocia. Olha lá. A gente negocia. Tá, vamos almoçar aqui, então, depois vamos para a casa do Caio, vamos ter um almoço em família hoje, acho que o Chipora é o mais perto de almoço em família que a gente tem, né? Que a gente senta todo mundo junto, conversa. Pega no celular, ninguém conversa mais. Você, né, Cris, você é viciadaço. Calúnia. Você é viciadaço, o Chipora vai na frente, ó. O Tesla podia ter uma câmera na frente também, para mostrar o carro, está vendo que eu não consigo enxergar. Como assim, não consigo enxergar? Não, porque eu tinha um monte de carro na... Eu estou falando que tinha um monte de carro na frente. Que isso, precisa de um óculos. Precisa de um óculos? Urgente. Ui, tem uma paneira verde do lado. Eu vou comer uma paneira verde. Vou levar um pãozinho para comer depois. Ah, é de sanduíche, né? É. Ah, várias coisas, tem que ter a pizza. Café. Café é bom deles. Por que isso picareta, então? Não, porque naquela hora estava ruim, eu não sabia fazer. Agora eu já sei. É só botar muito adoçante. Não é, digo, é só... Ali, ali, está mais fácil ali. Mas ele tinha sombra. Mas tem o aplicativo que coloca o ar-condicionado funcionando lá de dentro. Viu? Estacionei de primeira. Pô, esse povo aí que parece que nasceu de seis meses, nem estacionei o carro, já estão abrindo a porta, já estão pulando para fora. Karma, gente. Toma um ventinho, né? Não, e o carro fica xingando eu aqui. Ele fica... Tarará, tarará. Saiu, gente. Saiu, gente. Aqui, ó. Nosso almoço em família, ó. Aí, ó. É o máximo que a gente tem de almoço em família, é esse aqui, ó. Eu queria saber por que o dedo parece ter mais. É, alface. A cada alface. É, alface. O alface, ele dá aquele volumezão. Meu, tem alface, não deu isso? Vai estar por cima o alface. O seu parece que tem mais. Vou pôr por baixo da próxima vez. Eu peço lettuce and cheese. Tipo, só fazer, tipo, por cima. Porque eu gosto por cima. Vou fazer isso da próxima vez. Se você puder escolher qualquer coisa pra estar na mesa pra gente comer agora. Qualquer refeição do mundo. Lasanha com uma macarronada e pastel depois. Pô, legal. E uma sobremesazinha de sorvete do Regan Dess. Caralho. Legal, legal. Gostei, Cristiano. Passando as palavras dele, amigo. Mesma coisa? Não vai ser mais, não. Vai ser um cara exótico. Lasanha. Ah, lasanha também. Arroz. Lasanha com arroz. Arroz. É que arroz é como todo dia, então eu tô querendo macarrão, sabe? Cara, é massa com massa com massa. Exato. Faz tempo que eu tô com massa. Mas qual o quê? Calmeza, acho que eu não como macarrão. Oh, seus veinho aqui, ó. Passando o quê? Ali eu venho conversando, pá. Vamos abrir a porta dos carros. Vamos abrir a porta dos carros pra ver como que eles ficam. Ah, não vai... Saiu. É, sai. Saiu, sai. Let's go. Eu filmei eles, Cristiano, só que eu não vi a reação. Não fiquei olhando. Ah, era isso que você tava filmando? É, pra ver como que eles iam reagir com as portas abrindo. Como será que ele ficou? Eu tô curioso agora. Eu tentei olhar mais alguém, ele já tava impressionado doante que você ia abrir a porta. Que é novo, né? Deve ter gravado aí, ó. Verdade, tem que salvar aqui, ó. Salvei. Que ótimo. Tem 10 câmeras e eu tô olhando pra trás. Um cara rústico, né? Dirigir a caminhão aqui. É, aí dá uma raladinha. Ferrou. Chegamos. Matheus tá voando aqui com o Doni. Que é função. Ai! Caraca. Da agonia. É legal que dá pra ver... Caraca! Bateu. Matheus, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Sobe um pouquinho agora. Sobe um pouquinho. Mano, isso é... Isso é tipo... Ai, agora eu tô a 0.3 metros do chão. Eu tô me sentindo lá não agora, pô. Tá sentindo dentro do... Tá sentindo dentro do... Do jogo, do simulador. Tipo, um simulador. Sim, mano. O engraçado é tipo... Eu consigo ver a altura que eu tô. Então, tipo, o Matheus botou 1,90 metros, eu senti qual a altura dos meus sonhos. E deixa mais alto, Matheusano. Deixa mais alto, Matheusano. Deixa mais alto. Caraca, eu tive 2,03 metros pela primeira vez. É FIVI, brincadeirinha. Agora eu sou um cortador de grama. Olha lá. Eu sou um cortador de grama. Ô, eu tava falando aqui, cara, que você tava tentando me convencer a romper o meu pacto. Que eu falei que eu não ia viajar em janeiro. E você quer que eu viaje em janeiro. No final de janeiro. Vamos em fevereiro, então. O dia 1 de fevereiro eu já posso. Mas qual a diferença? Fala pra mim. Porque eu falei que eu não ia sair de Orlando. É tipo, interno. De Orlando, não. Da Flórida. É, porque eu tô... O pessoal já falou, Edu, não falou que eu ia viajar, mas não. Mas aí, se for o primeiro de fevereiro, é, dá de boa. Primeiro ali na primeira semana de fevereiro. Quando que o neném vem? Final de fevereiro. Dá de boa, então. Dá. Dá. Dá pra fazer a primeira semana de fevereiro. Mas tem que ser na primeira semana. Vou conversar, Matheus. Mas e aí, se ele vai embora em fevereiro, como é que ele vai? Ele muda? Você vai mudar, Matheus? Vamos o quê? Comer é com vocês. Eu quero ir pra neve, tá ligado? Eu quero, tipo... Eu faz, acho que quase um ano que eu não vou na neve. É frio, né? É frio. Você lembra do frio? Você já esquiou alguma vez? Não, não sei. Eu também não sei. Eu tenho medo. A gente pode tentar ao mesmo tempo. Então vamos. Porque sempre que eu vou... Sempre que eu vou... Mas sabe por quê? Porque nunca eu chego assim e falo, Oi, vamos esquiar. Deu, Cris Brown. Ah, não tenho dinheiro. Não, é assim. Não tenho dinheiro. Eu falei, eu não vou sozinho. É verdade. Aí não tem graça, né? Tipo isso, ó. Mas olha só. Eu sempre quis esquiar, só que eu não tentei, nunca tentei, porque eu fiz cirurgia no joelho. Eu ficava com medo. Mas agora eu vou. Eu quero ir pra neve. Eles falam que o esquia é mais fácil que a neve. É mais fácil, é. Então... Pô, mas isso é um negócio que é verdade. O Edu, ele não gosta de andar com as pessoas com o mesmo patamar financeiro que eu. Ele me tirou da obra, tirou o Portuga da aula de tênis, tirou o Afrin de montar pula-pula em festa, e ele quer que os caras vão esquiar com ele como? Ah, mas não é uma ideia ruim. Oxi, eu era o quê? O pacoteiro do mercado. Nada. Você nasceu... O primeiro job de publicidade do Edu foi no programa do Faustão, pô. Que porra? Não, daí foi os moleque que ganharam e aí me deram o computador. Mas sem sua edição eles teriam ganhado? Não. Então, pô. Eles ganharam? Porque, tipo, ele editou? Os meninos eu dançava. E aí ele fazia vídeo dos moleque dançando e fazia edição de freestep, essas paradas, e aí eles foram chamados pro Faustão. Por causa da edição dele. É. Ah, então você tem medo também, pô. É, pô. Sim, mas... Eu acho que ele tá fugindo da coisa de, tipo, de... Tá, tá. Mas você não vai fugir agora, que se você falar que você tá sem grana, você tá lascado, que eu vou dizer, eu pago pra você. Porque você vai encher meu banco de dinheiro agora. Eu pago pra você e você não vai ter desculpa e você vai esquiar e ele não vai ter... Viu? Tá sem desculpa agora. Você falou o que você tinha falado no carro, que você não ia? Não, mas o Edu oferece pra pagar também. Não, mas agora, se ele e o Edu não pagarem e você falar que isso é desculpa, você vai. Você vai agora. E aí? Bom? Mas olha só, vai ter que esquiar. Mas o Edu, eu também tô achando que ele tá meio que arregando, porque, tipo... Ah, ele tá. É o papo de fevereiro aí. É, então. Não, gente, ô. Tanta fé. Porque aí, se chegar fevereiro, ele vai dizer outra coisa, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Não vou, não vou. Tô esperando, tô esperando ainda. Fala que você fez esse... Esse pacto. Da última vez do Orvi que você chegou. Não, foi que eu fui pra Vegas. Depois do Orvi, ele me viajou de novo. Vamos, Orvizinho de novo? Não, vou. Ô, vamos fazer assim. Vamos pegar o plano do Matheus. Ele tinha um roteiro muito louco pra gente ir pra Califórnia. Aí, de lá da Califórnia, pega um Orvi lá dentro e faz um roteiro muito louco. Porque tem muito lugar da hora pra conhecer. Isso, Jardimão. Eu pego o Orvi lá e a gente faz interno. Ah, mano, não fica cansativo, velho. Não, essa... Nossa. Porque eu só... Três horas... O que? Dá o quê? Se a gente for pegar o Orvi, a gente... Se a gente for pegar o Orvi, tem que ir em julho, porque daí tem aquele festival chamado Burning Man, que a gente vai pro meio do deserto. Já viu os vídeos? Nossa, mano, eu só vi vídeo. Eu nunca fui. Você já viu os vídeos? Já vi vídeo? Pega no povo e todo mundo vestido doido, parecendo que tá no Avatar e gente azul. Aí tem que fazer dieta, porque tem que estar no shape. Sim. Deixa eu até aproveitar e fazer aqui, né? Caraca, isso foi uma indireta, bem direta. Não, é porque ele sempre fala que vai fazer com a gente e não consegue. Eu ainda faço, tipo assim, meio... Meio que... Tá ligado. Mas o Christopher não faz nada. Não, mas eu falei que eu ia começar, Edu. Assim que eu acabasse com o molho. Você tá falando aí faz uma semana... Não, faz um mês. O pessoal tá comentando já nos comentários. Faz cinco dias, faz cinco semanas que o Christopher tá falando aí e não consegue de fazer dieta. Não, eu falei que eu ia começar a fazer a dieta certa assim que eu acabasse com o molho. Entendi. A gente... Tudo que a gente vai comer, a gente come com o molho do chicken filet. Aí ele comprou outro molho. Nossa. Aí não vai acabar nunca. Não. Aí não vai acabar nunca. Tubarão, te amo, Falcão. Não? Mas tu de tênis aqui, né, gente? Pô, é. É que eu vi o Christopher de tênis e aí eu falei, ó, o Christopher mandou eu entrar de tênis mesmo. Eu não mandei ninguém entrar, não. Não, se você tá de tênis... Ah, tu quer dizer que se eu me jogar do pinhaço, que você vai me jogar também. Não, mas o senhor vai estar mandando eu me jogar. Não vou estar mandando nada, não. Eu não mando nem em mim ultimamente. Não mesmo. Não mesmo. O cara não tem controle da vida dele. Tá vendo? Ele não tem controle da vida dele. Quem? O Christopher. O quê? Ih, gente, o que que é? Vai começar a sessão terapia? Deixa eu sentar aí, então. Falar o... Vou contar a história pro Caio. Qual o dado? A mais recente. Qual foi? Então, desliga a câmera. Vou desligar a câmera, que a pouco eu volto. Ela não gosta de você, cara. Ela gosta de mim, cara. Ela só foi com você porque ela viu a câmera. Ela gosta de morder, ó. Vamos lá. Ela gosta de mim também. Essa aqui gosta de todo mundo. A outra aqui não gosta. Essa é a mais carinhosa. A outra eu tentei pegar ela assim, aí eu não achava o corpo dela pra pegar. Quem? A Chloe, né? É. Nossa, foi corajoso pegar ela. Ela morde? Ela morde? Ela morde. Ela nem vem me morder. Agora, a famosa já vem toda, é toda também. Ela vem com tudo. Entramos num tópico importante aqui agora. O quê? Qual seria o relacionamento perfeito? O relacionamento perfeito? Na sua opinião. Na sua opinião? É agora. Se fosse pra ter uma agora, hum, seu pedido não mostra. Se o relacionamento já é perfeito? Não tenho do que reclamar, não. Não, não foi essa pergunta. Não foi essa pergunta. Se você... É que o perfeito não acha que nada é. É, não. Mas é o que na sua cabeça você acha que seria possível. Relacionamento perfeito é? O que faltava, então, assim, pra, tipo, acabar, assim, ó. Falar, agora tá perfeito. Ah, tipo, ó, uma parada que eu acho que é... Ele tá pensando... Não, eu tô pensando, tipo assim, que bagulho seria muito da hora. Mas eu não sei. Antigamente, eu responderia, tipo assim, confiança entre os dois. Tipo, eu vejo que sua foto tem muito relacionamento. Mas hoje em dia, tipo, eu não tenho esse problema no meu. Então não tem. Se o relacionamento tá perfeito, então. É, então, se isso for... Pra você, isso é perfeito. É, pra mim tá perfeito. É, é isso que eu quero que eu não gosto. O que você gosta de ter feito pra mim? Acho que ela gostar, tipo, de carro, assim, tal. É... Tão quanto, tá ligado? Entendi. Acho que vai ser o meu gosto. Ah, ó, aí, ó. Acho que o relacionamento é perfeito. Mas você tem de cara igual? É aí que tá o detalhe. A mina do Crisbalo também é youtuber. E ele gosta desses negócios. Ela joga? Não, ela não joga. Seria perfeito se ela só jogasse. Seria perfeito se ela assistisse anime comigo. Mas ela tava assistindo anime comigo esse dia. Perfeito. Tá vendo? Porque aí você, tipo, ia poder trocar ideia disso. É... É, que não é coisa de carro, por exemplo. É poder trocar ideia de carro, tá ligado? Tá caramba. É, eu não tenho... Eu fico trocando... Peraí, amor. O que você acha que eu colocasse escape? Imagina. Ah, mas esse escape aí tem mais ressonância. Ou tem menos ressonância e tal, não sei o que. Eu ia ficar, tipo, caraca. Como, entendeu? Tem que ver que é assim. Imagina, o Caio chega em casa. Aí a mina dele chega pra ele. O solteiro, o Muffet? Caraca! Na hora, na hora ele acordar todo mijado, assim. Que que é isso? Isso aí seria doido, mano. É. Não, é foda. Achar a relação do Mundo Perfeito é foda, molecada. A gente tava aqui nesse impasse aqui. Com solteiros aqui, né? Aqui os três solteiros contra os dois... Um casado já, né? Um casado. E um enrolado. Um enrolado. Então é complicado. O outro aqui... Já vi trocar de namorada sete vezes. Nossa, é verdade. Eu tô... Metade das minhas amigas, tudo assim, véi. O Maikola, por exemplo. O Maikola já falou que ele, tipo, ele não consegue ficar sozinho. Falei assim, ah, Maikola, mas não é muito ruim isso de você sair de um relacionamento? Se você passa pouco tempo e já tá com o outro? Ele fala, não, mano, eu sou carente. Ele fala, eu preciso de uma mulher do meu lado. Eu me sinto bem assim. Então, se eu não tiver... Mas uma mulher ou algumas mulheres? Não, uma, uma. Ele falou, ele vai ter um mozão. Ele vai ter um mozão, uma pessoa que se preocupa com ele. Ele é fiel. É difícil. Ele falou, é muito difícil eu ficar solteiro, mano. Eu me sinto bem. E tem aquele tipo de pessoa que... Interessante, né, mano? Tá solteiro, aí passa o tempo que quer namorar. E tá namorando, passa o tempo que quer ficar solteiro. E fica nesse ciclo, tá ligado? E vai e volta, vai e volta. Indeciso, Zé. É o Christopher. Christopher, sim. É o Christopher. Fica aí, voltando? Sentei nada não. Meu relacionamento é com Deus. É, né? Só isso. Ah! É isso. Não é sério, gente. Não é só porque você fica todo dia lá. Ô, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo. Que é o relacionamento, cara. Será que ele pensa o mesmo de você? É, eu acho que vocês não estão juntos. É, gente. O diazinho acabou. Estamos voltando agora. Vamos descansar, porque amanhã tem mais. Ah, não. Não brinca, né, cara? Não brinca, né? Que fala da sua vida, tá em risco aqui, ó. Não, relaxa, eu confio no Tesla. Já, depois de voltar, já peguei a confiança, já... Entendeu agora que eu sinto, né? Deixa ele sozinho. Não, tem vezes que você faz assim, né, gente? Tá aqui no celular, só que ele... Aí eu, meu Deus do céu. Eu aqui, ó, gelado. Aí eu olho pro Edu, é do lado. Tipo, assim, no seu celular. Agora entendi. Quer um agora pra você, né? Trabalhar mais um pouquinho, vou comprar um desse. Pô, você pode fazer isso. É americano, pô. Não um desse, né? Provavelmente um, tipo assim. Model 3, mais barato assim, não. Sim. Pô, justo. Acho que vai ser perfeito pra você. Vamos usar gasolina. Só não sei se o seu condomínio lá de apartamento tem carregador, porque tem condomínio que tem. Eu acho que não tem, mas qualquer coisa a gente desce uma extensão, assim, do terceiro andar, tá lá embaixo. Não vai ser muito rápido, né? É, é, é. Mas acho que vamos passar uma coisa nessa. Tem condomínio aqui nos Estados Unidos que já tem o próprio carregador de graça no condomínio. Assim, quando eu tava vindo pra cá, eu queria alugar uma casa, aí eu fui num apartamento. Num apartamento tinha três carregadores. Eu tava pensando nisso, né? Eu perguntei, falei, pô, e carregador? Porque, para e pensa, não tem como você ter um carregador igual eu, porque o pessoal não tem garagem. Então tem que ter o do condomínio. Eu acho que se solicitar, eles são obrigados a fazer hoje em dia. Será? É, porque... Não viu não. É, tipo assim, o governo apoia o carro elétrico, porque é meio ambiente. Sim. Então, se eu acho que se pedir, eles são obrigados, porque você tem que ter a opção de ter o carro elétrico. Querendo ou não, se deixando de ter a opção do carro elétrico, por causa que não tem nada no condomínio. Verdade, né? Porque a maioria dos pessoal aqui mora em condomínio, né? Não é casa. Igual você falou, não tem garagem, não tem espaço pra colocar. Vai colocar onde? O carregador. É, complicado isso daí. É, eu vou dar certo. Com sono. Tira o coxílio aí, eu tô pegando. Eu precisava no banheiro, te juro. Quer ir no banheiro? Não precisava, não sei de onde que era. Tô mandando aqui infinitamente, moleque. Não chega nunca. Tô querendo ir no banheiro. Ah, ele reconheceu essa luz aí também como a luz de emergência. Qual? Essa daí. Essa do drag aqui? É. Aí eu achei isso interessante. Quando a gente veio, acho que é porque a gente veio durante o dia. Aí eu não tava vendo isso. Mas agora eu descobri que, tipo, o Tesla, quando ele tá andando assim numa boa, ele vê uma luz, se é de policial ou qualquer coisa, ele já começa a parar. A diminuir a velocidade. Até mesmo pra quando é um carro parado no acostamento. Quer ter lei, né? Você sabe? No Volvo. Aqui nos Estados Unidos, você vê o carro aqui no acostamento, tem que diminuir. Sim. E desviar, porque o pessoal fala que muitos acidentes acontecem nessas paradas, assim, do cara no acostamento, aí a pessoa tá lá trocando pneu, chega um cara e, pô, bate. O meu amigo morreu assim, quando eu tava fazendo curso de caminhão ainda. Que horror! notícia que ele morreu assim, na Georgia. Ele tava trocando pneu do caminhão dele. O garoto de Nova York? É, o de New York. Bizarro, né? Ele morreu assim. Bizarro. São coisas diferentes, são leis diferentes, né? É igual a parada do Christopher, que ele tomou uma multa lá do Tesla. O pessoal tava falando ah, não, tá errado, já era. Não adianta tentar recorrer nem nada. Tá errado, já era. Mas aqui, nos Estados Unidos, é totalmente diferente, gente. O juiz, muitas das vezes, se você for lá, ele tenta entender o seu lado. Quem já viu o vídeo no Instagram daqueles tribunais, tem até um juiz que é mais famosão, que ele, tipo assim, entende mais do povo, tá ligado? O pessoal chega lá e fala o que que acontece? Tem gente que toma multa, por exemplo, ah, parou na frente de um hidrante, que não pode aqui, toma multa. Aí o cara vai lá, toma multa, aí a pessoa vai lá recorrer. Aí o juiz pergunta, por que que você parou no hidrante? Aí a moça falou, ah, eu tava atrasada, eu precisava ir no médico, e aí não tinha onde parar de jeito nenhum, e eu tive que parar ali rapidinho pra ir no coisa. Eu ia ficar cinco minutos, papá, só que daí o policial viu e deu a multa. Aí ele foi lá e absolveu. Então, tipo assim, são leis totalmente diferentes, não dá pra julgar o pessoal, porque o pessoal comentou, falou, ah, o Christopher tá errado, tem que pagar e já era, não tem o que fazer. Mas é diferente, gente. Cada país é cada país, cada país tem suas regras, e aqui eles são diferentes nesse sentido. E faz sentido, tá ligado? O que aconteceu com o Christopher, por mais que ele estivesse errado, estivesse acima da velocidade, ele não sacou, porque normalmente você sente, né, o carro. É falta de atenção, teve falta de atenção, mas se ele chegar lá no juiz e falar, é a chance dele ser absolvido, tipo, ele não precisava pagar a multa, é muito grande. Depois, enquanto acontecer, a gente vem aqui e fala, se ele tem que pagar ou não. E outra também, teve todo o contexto em off, né, do que a gente tinha acabado de sair da casa do Chris Brown, a gente simplesmente virou a rua, e era a primeira vez que eu tava pegando um Tesla pra dirigir. Quem foi dirigir o tempo todo antes foi você. Sim. Eu não tinha noção de como que ele era, então tem todo um contexto antes de chegar naquele momento. Eu acho que, tipo assim, eles vão liberar. Ah, sim. Pelo histórico de histórias que eu já ouvi, eu acho que eles vão liberar. Sim, tem gente que é liberada falando que ele tava com vontade de mijar. Sim. Sim, já vi casos. Já vi casos. Então é bem diferente, gente. No Brasil é um pouco mais rígido. Por quê? Porque o sistema é mais complicado. Não tem como você marcar uma corte lá pra ir no tribunal e falar com o juiz e tal. É um pouquinho mais burocrático. Até tem, tá? Mas é mais burocrático. Quer um exemplo? No Brasil é quando você leva a multa de radar. Você é obrigado a pagar, não é? Sim. Aqui eles tiraram os radares. Porque como que você vai argumentar contra um robô? Não tem argumento. Você não pode ir na corte pra bater de frente com um robô. Então é proibido ter radar. É um radar de velocidade, né? Só tem o de sinaleiro. Sim, não. O de sinaleiro tem. Mas o resto não tem mais nada. E é diferente, gente. Então não tem como, sabe, comparar. Eu vi muita gente falando não, é outra, já era. Tem que pagar e já era. Não, aqui é diferente. É uma lei diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Então, é... O Christopher vai lá, vai tentar recorrer. Não só por causa do dinheiro, tá? Porque a carteira dele é comercial. Ele também dirige caminhão. E aí ele não pode ficar tomando multa. Então, ele vai lá recorrer mais pra isso mesmo. Deve chegar lá e falar pro juízo e falar a verdade. Tava realmente, tava errado. Mas não foi intencional. Ele não fez o crime porque ele quis. Foi porque, tipo assim, ele não prestou atenção. E outra coisa também. A rua era 35. Todas as ruas aqui, você pode passar a mais de 20, sem ter problema nenhum. Não, é. Todas as ruas. Você pode passar a mais de 20, sem ter problema nenhum. Lógico que não tem exceções. Não, tem exceções. Por exemplo, se eu tô numa rua e é uma rua escolar, não pode. Sim. Mesmo se não tiver escola, não tiver nada. Eu sei. Dá pra você ler no seu papel ainda que você recebeu a multa. Tá lá escrito. Acima de 10 é um tanto, um valor. Sim. Acima de 20 é outro tanto. Acima de 29 é outro tanto. Daí 30 já é a cadeia. Que a gente sabe disso, né? Até 20 já foi preso. Desse jeito. Então, é bem, bem diferente a situação. Não foi algo que o Christopher tava querendo fazer. Ele não tava lá acelerando, ele não tava lá correndo porque ele queria. A gente simplesmente tava conversando e ele tava andando assim tipo 21. Até porque era uma avenidona assim, olhando assim aonde que a gente parou depois eu vou voltar lá e mostrar pra vocês. Era uma avenidona. Então você pensa, você imagina na hora assim, 45 aqui no mínimo. Vamos voltar lá e repetir a cena do crime e fazer a perícia e descobrir. É. Entendeu? Então tipo assim, a gente imagina, 45. Pelo menos a gente tá acostumado aqui já, sabe? É complicado. Mas fazer o que? Acontece. Vida que segue. Estamos indo agora. Tô todo mundo cansado. já ficamos o dia todo rodando. Não somos que nem família. Gravamos, conversamos. Jantamos também que nem família. Jantamos também. Não gravamos, mas jantamos que nem família. Aí teve o tio Rico também que veio dessa vez. É o tio Rico. Teve o tio Rico Caio. Caio é o tio Rico na família. Não era o Matheus? Não, o Matheus é o tio que vem viajar esporadicamente pra ver a gente. Entendi. Aí o Chris Brown é o irmão, você é o pai e assim vai. Entendi. Pai solteiro aí. Pai solteiro. Pai solteiro. Pai solteiro todo dia. Pô. Achei o amor da minha vida ainda. Como que faz? Vai achar, vai achar. Como você achou? Tinder. Ah não, foi um amigo que me apresentou. É o Chrisão que tá vacilando então. Ah, porque eu? Ele nem ele tem. Ele pode não ter o amor da vida dele, mas... Ele tem 50. Pretendentes tem, né? Tem 50? Como assim? Pessoas querendo, ele tem bastante. Quantas? Eu queria dividir um pouco. Quantos estão atrás de você, Christopher? Só pra gente saber se mesmo. Quer não tem. Não quer só eu. Sabe aquele negócio de Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Você não quer ninguém, Christopher. Você é cachorro. Quem você quer? A Anitta. É? Lady Gaga. Aí é complicado. Não, agora eu tô na Shakira porque a Shakira largou do piquê, ó. Eu vou lá, ó. Salpique. Não. Eu belisco ele ou você belisco? É que você vai ao pra ele acordar? Ah, gente, ó. Quem sonha, um dia alcança, vai. A gente nunca sabe. Você não sabe o dia de amanhã. O cara nem riu. Tá dormindo aí, Fiat? O cara comendo minha faixa aqui. É ali o policial vai dar multa, né? Pois é. Impressionante esses caras aí. Os caras fazem merda e ninguém aparece. Agora eu, se eu pisar aqui e não perceber, já pum. Tem, brota assim, na chance, ó. Faz igual o Mario. Plum, plum, plum. É verdade. Ô, Christopher, você é muito exarado, né? Eu sou muito exarado. Teve uma vez que a gente foi pra Miami e ele tomou multa, assim. Mas a gente tava correndo mesmo. Tava tipo... Aquela lá ele pagou, né? Aquela lá pagou. É, porque realmente. O Christopher tá errado. Nós duas tava errado. Mas, tipo, aquela lá... Porque ele gostou do guarda. Aquela lá, realmente. Também. O guarda foi de boa. Então, tipo assim, teve uma vez que o Christopher tomou a multa aqui vindo pra Miami e ele pagou o normal. Ele já tomou outras também em Orlando, né? Já. Pagou o normal. Por quê? Porque realmente ele incitou, ele cometeu o crime. Ele já tava ciente ali. Ele, tipo assim, nem tinha um. Eu acho que o certo é certo. No caso ali, o que a gente quer acontecer ali não foi que eu tava correndo ou fazendo errado ou não sei o quê. Tem câmera aqui dentro também. Se o cara quiser mostrar a câmera dele lá de fora, eu mostro a câmera daqui de dentro também. Agora, ser bem do jeito que ele foi. Eu já auto-censurei a palavra. Ele foi. Foi. O jeito de falar, não. É, mas acontece, né? O cara tá fazendo trampo dele também. Tem muito o que fazer, não. Vamos embora agora? Vamos embora. Como é que fala? Tchau. Tchau. Tchau.